Essa pesquisa consiste em diferenciar os métodos de cálculo de carregamento distribuído no concreto. Os pesquisadores são Rodrigo, no caso eu, a Cybele e o Alexandre, que é o orientador de pesquisa. O objetivo desse trabalho é constituir um novo método de cálculo de carregamento distribuído segundo o diagrama tensão-deformação e compará-lo com outros métodos já existentes, utilizando a linguagem de programação Python. Aqui segue alguns símbolos da lista de símbolos que usaremos nessa apresentação. Considerem a situação simples de viga retangular de concreto, ou seja, de largura constante para análise de efeitos de primeira ordem, esforços e deslocamentos. Essa viga está sob a ação de momento fleitor simples, com linha neutra passando no centro da viga. Perceba que, durante a ação desse momento, as fibras acima da linha neutra são comprimidas, enquanto as fibras abaixo da linha neutra são tracionadas. O concreto é um material frágil. Materias frágeis resistem bem à compressão e são falhos na tração, pois os matérias frágeis possuem muitas trincas. Durante a compressão, essas trincas são comprimidas, ou seja, são aliviadas. Já durante a tração, elas são alongadas, ou seja, elas são intensificadas. Sendo assim, percebe-se a necessidade de introduzir um material ducto abaixo da linha neutra, que no caso do concreto armado é o aço, para aliviar os efeitos da tração no concreto. Durante a ação do momento, a tensão no concreto varia em função da deformação, seguindo o seguinte comportamento definido pela norma brasileira NBR 6118 de 2004 e a norma Eurocode. Vamos considerar a deformação como grandeza comprimento para fins de análise. No gráfico, temos a região elástica aproximadamente linear, com fina deformação característica aproximadamente linear. A região elástica não linear, com fina deformação de plastificação. E a região plástica, com fina deformação última, onde ocorre a ruptura da fibra mais comprimida do concreto. No diagrama da direita, a deformação está em função da tensão para representação e dimensionamento. Essas expressões para a construção do diagrama e dimensionamento são definidas pelas normas já citadas. É utilizado o domínio 3 de deformações, onde há o maior proveito dos efeitos do aço e concreto em relação aos outros domínios. Além disso, ele é bastante utilizado em vigas. Essas são as funções que descrevem a parábola. A resistência característica do concreto originalmente descreve o diagrama parábola, mas essa é minorada segundo o fator de segurança que vale 1,4, segundo a norma brasileira NBR 1618 de 2004, levando em conta o enfraquecimento da seção. A resistência de cálculo, que é a resistência característica inicialmente minorada, também é novamente minorada em 50% para estabelecer a região plástica aproximadamente linear, e minorada em 85% para a largura de seção transversal constante, representando essa, de 85%, a última resistência do concreto. O expoente da função parabólica e as deformações de plastificação e última para concreto de baixa resistência são definidas pelas normas brasileiras, pela norma brasileira, sendo que essa deformação última é definida para a ação de flexão pura. Considerando a deformação com grandeza comprimento para fim de análise, a área sobre o gráfico parábola-retângulo é definida pela soma da área do retângulo com a área da parábola. Essa área é o carregamento distribuído originado pelas tensões de compressão no concreto que multiplicado pela largura da seção transversal resulta no carregamento concentrado. Aqui está o gráfico da deformação em função da tensão para dimensionamento. Perceba que a deformação última foi considerada como comprimento da linha neutra até a superfície, ponto onde a fibra do concreto é mais comprimida. O diagrama segundo a norma normatiza o diagrama parábola-retângulo a um retângulo com distância de 80% da deformação última, para facilitar os cálculos, considerando a largura da seção constante e deformação como comprimento. Na verdade, esse retângulo parte da fibra mais comprimida para baixo. Só foi colocado partindo da linha neutra para a análise. Essas são as expressões para o dimensionamento do diagrama tensão-deformação normatizado, seguindo a mesma ideia do diagrama parabólico, com diferença da área, ou seja, carregamento distribuído, que nesse caso é calculado como a área do próprio retângulo. Então, esse é o diagrama linearizado proposto pela pesquisa, que apresenta um comportamento de concreto semelhante ao aço, só para fins de análise de carregamento distribuído. O módulo característico é calculado de forma secante pelos pontos de aproximadamente linearidade do gráfico parabólico. Deformação linear e resistência de cálculo minorada em 50%. Essas são as expressões para o dimensionamento, com diferença de carregamento distribuído, que nesse caso é calculado como a área do trapézio. Sendo assim, foi desenvolvido o programa em linguagem de programação Python, para comparação dos três métodos de cálculo de carregamento distribuído. Colocando a classe do concreto, o programa define o diagrama geral e tabelas com pontos importantes do diagrama em relação aos três métodos, norma, linearização e parábola. Além disso, ele também define a tabela de carregamentos distribuídos e a tabela de diferença entre esses carregamentos, segundo cada método. Esses dados são da classe do concreto C45. Veja que o gráfico normatizado apresenta a menor diferença em relação ao gráfico parabólico. Ele vale aproximadamente 99% desse gráfico parabólico. Variando a classe de concreto, as diferenças de área permanecem semelhantes. Então, os três métodos apresentam carregamentos distribuídos aproximados, sendo que o método normatizado segue apresentando valores mais próximos ao carregamento distribuído segundo a parábola. Sendo assim, o método normatizado comprovou-se mais preciso em comparação ao método da linearização proposta pela pesquisa. O objetivo final dessa pesquisa é considerar os efeitos de influência, que são efeitos de segunda ordem, no dimensionamento de estruturas de concreto armado, prevendo tais efeitos no cálculo inicial. Agradeço a todos pela oportunidade.